Olá, neste vídeo vamos apresentar outra novidade da versão 2.3 para o Jacarandá, o BNDT. Desenvolvido pela equipe técnica do TRT da terceira região, Minas Gerais, o cadastro no BNDT foi retirado do fluxo e ficou com um visual mais moderno e com maior desempenho. E qual é a vantagem disso? A grande vantagem é que o usuário não precisará mais movimentar o processo no fluxo para levá-lo a uma determinada tarefa para só então conseguir efetivar o cadastro no BNDT, tal como acontecia na versão 1.x. Com a nova funcionalidade, basta acessar os autos digitais do processo escolhido, clicar no menu 3 tracinhos que está localizado no canto superior direito e escolher a opção BNDT. Você também consegue acessar da mesma forma no menu 3 tracinhos das tarefas que já estão migradas para a 2.x. Agora basta o usuário escolher qual tipo de cadastro e a pessoa, depois gravar para finalizar a operação. Sem burocracia, sem fluxo, sem dificuldade. Ah, e tem mais! Mas, caso o sistema não encontre no processo uma decisão do tipo inclusão, alteração, exclusão de dados no BNDT, uma tela de confirmação avisando isso ao usuário aparece, permitindo a confirmação ou não do ato. Ficou muito fácil, não é verdade? Para saber mais sobre o BNDT, acesse o link na descrição deste vídeo. Ficou muito fácil, não é verdade? 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 Ficou muito fácil, não é verdade?